Bom, vamos bater um papo com ele agora, rapaz. Bota ele na tela aqui. Romário Freitas, o filho de Zé Ronildo. Grande Zé Ronildo. Manda um beijo bem carinhoso para Zé Ronildo. Zé Ronildo, um grande amigo e irmão. Um grande amigo e irmão. E que gerou esse cara, esse cara bom aqui, ó. Romário Freitas, né? Cantou arretado que amanhã vai estar fazendo uma live. Está se preparando. Diz que vai ser um sucesso. Conta pra gente como é que vai ser essa live. Que hora, onde é que vai poder assistir. Fala pra gente tudo. Fala, meu amigo Ferson. Ferson Santos, toda a galera aí da TV Diário do Sertão. Quero agradecer pelo espaço. Falar pra vocês que é uma honra estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm pelo meu pai, por mim, por toda a minha família. Amanhã, às 19 horas, vamos fazer a nossa primeira live aqui na cidade de Cajazeiras. Que será transmitida pelo YouTube. Podendo atingir aí nacionalmente. Podendo atingir aí várias regiões do nosso Brasil. E que a galera possa assistir amanhã às 19 horas a nossa live. Que será uma transmissão toda em Full HD. Três câmeras. Todo o cenário vai ser montado. Grande iluminação. E a expectativa tá muito grande. Repertório, a gente preparou um repertório muito bacana. Tem muita música de forró. Tem muito sertanejo. Tem muito modão de viola. E aí a expectativa... As expectativas são as melhores. Pois é. E amanhã... Inclusive amanhã a gente vai mostrar o local amanhã aqui na TV Diário do Sertão. Então amanhã quando tiver tudo preparado, né Romário? A gente vai estar mostrando aqui no nosso programa Olho Vivo, na parte da tarde. O local... Vou dar uma prévia pra galera, né? É, vou fazer do jeito de Roberto Carlos, né? Vou fazer do jeito de Roberto Carlos. Você vai ter que cantar uma musa pra gente aqui ao vivo, viu? Amanhã lá no local. Ah, rapaz. Sim, certeza, certeza. O YouTube. Qual é o YouTube? Romário Freitas. YouTube barra Romário Freitas Oficial. Aproveita quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações. Assim que a nossa live estiver disponível, você vai ser notificado aí no seu celular, você vai receber a notificação. E você já pode abrir a live e curtir o nosso show lá ao vivo. Pois é, antes, bem antes mesmo de começar, já vai ficar lá o link lá disponível pras pessoas. A gente vai estar chegando amanhã. Abraçar todos que estão trabalhando nesse projeto. Digo de passagem mais profissional, que a gente está... Estamos trabalhando pra ser uma live, assim, bem legal mesmo, com a produção. Quem tem Smart TV vai poder assistir em casa pelo YouTube direto. Porque quem tem Smart TV tem lá o aplicativo do YouTube. É só clicar, botar o nome Romário Freitas Oficial, que vai poder assistir na TV mesmo. Vai poder assistir na TV. Exatamente. E quero agradecer aqui ao pessoal da Netline, que está dando toda a cobertura. Netline, que é o provedor da internet, pra gerar uma internet bacana, né? E agradecer demais a Netline aí, que está dando toda a assistência pra gente. Vai colocar lá a internet ilimitada pra que a gente faça uma live de muita qualidade. Que chegue aí na casa de todos vocês com muita qualidade. Que é o que a gente quer, né? Então amanhã, sete da noite, Romário Freitas promete dar um... Sacudir e quebrar a internet, né? Amanhã a gente vai quebrar a internet com um show aqui direto de Cajazeiras, né? Mostrando as nossas raízes, com um repertório, como ele mesmo falou, um repertório arretado de bom. E claro, você vai poder acompanhar em casa, tomando uma cervejinha, tomando uísque, ou tomando água, ou tomando suco. Junta a família toda, já que tem muita gente que está em casa. Liga a televisão e vamos ao chão ou não, né Romário? Sim, com certeza. Se Deus quiser, a ansiedade está muito grande. Amanhã, se Deus quiser, vai ser uma grande live, uma live show. Que Deus abençoe aí o nosso trabalho e que vocês de casa possam assistir amanhã às 19 horas no YouTube. Não esqueçam de se inscrever no canal, YouTube barra Romário Freitas Oficial. Um abraço, Romário. Sucesso e parabéns aí. Está trabalhando, está lá no estúdio agora, viu gente? Está lá no estúdio. Estou no estúdio aqui. Aqui a gente não para não. Aqui a gente está, faz dias que a gente está pegado aqui fazendo as gravações para não ter aglomeração de pessoas, né? A gente vem gravando aqui no estúdio de um por um, seguindo sempre as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E lá no show vai rolar tudo em VS. Já para a gente evitar aglomerações. Se Deus quiser, vai ser uma grande live. Eu espero que todos vocês assistam amanhã às 19 horas. Muito obrigado pelo espaço, meu amigo Peterson. Muito obrigado por toda a parceria. Agradecer também aos parceiros aqui. A Rocha. Faculdade Santa Maria, minha amiga Ana, Elo Forte, construtora, grande construtora aqui da cidade de Cajazeiras, da região. Agradecer meu parceiro Aleixo da Arena Society, Jardim Soledade. A todos os amigos que vêm aí ajudando no nosso trabalho. Muito obrigado. E amanhã, mais uma vez, não esqueçam, às 19 horas, live do RF. Live show com o melhor repertório da Paraíba. Show de bola. Então, vamos lá. Vai lá no YouTube. Já se inscreve lá no YouTube. Romário Freitas Oficial. Já marca o sininhozinho para quando começar, pum, já começar na sua tela, tá bom? Um abraço especial para o nosso amigo Romário Freitas. Então, é amanhã, 7 da noite, você vai poder assistir no seu YouTube, tá bom? No seu YouTube. Deixa eu dar uma outra notícia boa. Para quem é assinante da Netline, vai poder assistir, tá bom? Só para quem é assinante da Netline. Quem é assinante da Netline, HDTV, canal 3, vai poder assistir aqui na TV de A do Sertão. Então, vamos lá.